Olá galerinha, sou eu Neverly. Hoje eu vou trazer pra vocês um quadro aí, um novo quadro no canal, que é o quadro chamado Nostalgia. Por que esse nome? Porque eu vou trazer pra vocês vídeos do meu canal antigo, tá? Vou postar tudo aqui. Esse vídeo que eu tô trazendo pra vocês foi postado no dia 27 de janeiro de 2014, no meu outro canal antigo, né? E eu tô mostrando aí pra vocês os comentários e tal. Tô chamando também o pessoal pro canal novo, nos comentários, né? Enfim, eu vou botar aí o vídeo pra vocês verem, tá? Espero que gostem. Então, começou o vídeo, galera. Esse aí é o vídeo, né? Que tá ensinando a fazer pedaço de fácil pra vender. Você vem nesse NPC aí, depois você desmonta esses itenzinhos aí que você compra, né? Que é baratinho, é 1k de gold, sei lá, 2k, 3k. Aí você vem nesse NPC, desmonta e vai sair bastante pedaço de fácil. Depois você vai no leilão e vende esse pedaço de fácil. Hoje em dia tá valendo mil pedaços de fácil no arcã. Tá valendo 4k,5k de gold. Mas na época do vídeo aí ele tava valendo menos, né? Eu acho. Enfim. Vocês vêm aqui, desmonta o anelzinho. Tá, olha a visão dos itens. Ó, já tem 36 pedaços de fácil, tá vendo? Esse vídeo na data de hoje, que é dia 26 de abril de 2016, ele tá com... deixa eu ver aqui. 12 mil visitas, 274. 68 curtidas e 7 não curtidas, né? Ele fez bastante pedaço de fácil. Agora é só ir no leilão. Lembrando que esse vídeo é antigo, tá, galera? Tô repostando no canal novo aqui pra vocês. O valor que tá aí no leilão não é o mesmo de hoje, com certeza. Vamos ver quanto que era o pedaço de fácil nessa época. 100 pedaços de fácil por 400k. Tá vendo? Sendo que você gastou ali 10k, sei lá, 20k, no máximo. Mas, é... Hoje em dia... 1k de pedaço de fácil, você consegue 4kk e meio, tá? No servidor arcão. Isso aí. Se inscrevam no canal e deixem seu joinha. Valeu.